Olha só, Fire, parece que a Páscoa chegou no Pixelmon, hein, cara? É, mano, aí sim veio três ovos, hein, mano? Ó, cara, parece que são ovos de Páscoa e eu imagino o que tem e deve ter dentro deles. Quer dizer, eu sei, tem Pokémon, eu só não sei quais. É... a gente vai descobrir isso agora, Freezer. Inclusive, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai batalhar no final, mas os Pokémons que a gente usar, a gente vai conseguir de dentro desses ovos, entendeu? Entendi, beleza. Tá, é como você é meu convidado aqui, Fire, você pode começar. Tá, ô, Freezer, tipo assim, vamos dar uma pensada, né? Azul tem a ver com Pokémon de água, Pokémon azul, você acha que pode ser o quê? Cara, ó, na cor azul e especificamente nessas cores aqui eu lembro do Frogadier, mas você não vai escolher um Frogadier, né? Hum, não, não quero Frogadier não. Aí vermelho, tipo assim, vermelho e amarelo, pode ser um Blaziken, pode ser algum Pokémon de fogo. Cara, exatamente dessa cor, amarelo, vermelho e branco, nossa, não lembro de muita coisa não. Apesar que o branco tem todos, então eu acho que ele não tem nada a ver. É, mas agora esse verde aqui, ô, Freezer, tipo, dessas opções, mano, eu vou arriscar o verde, viu? Cara, se você for no verde, eu já sei qual vai ser o que eu vou, tipo, certeza. Ah, aí você vai tentar o de fogo, né? É, exatamente, a escolha é sua, pai. Mas tá, eu vou escolher o verde, tá? Vou quebrar aqui, Freezer, vamos ver. Nossa, Freezer, olha o que eu peguei. Mano, você pegou logo uma miaus carada, cara. Mano, tive sorte aqui, viu? Caraca, Freezer, você se deu bem nessa primeira rodada, hein? Mas calma, Freezer, você ainda tem que pegar o seu, mano, pode escolher seu ovo. Hum, tá, beleza. Entre o tipo água ou a cor azul, eu acho que eu vou nesse aqui porque pode ser de fogo mesmo. Tá, beleza, quebrei, Freezer. Mano, você tinha falado ele, Freezer. Mano, é porque, tipo, faz muito sentido, né, vermelho, amarelo, é, please. E, ó, Freezer, falou do branco, mas ele tem branco aqui também. Cara, pra mim isso aqui é amarelo, mas eu acho que eu não enxergo as cores muito bem. Inclusive, o que será que a gente perdeu? Será que foi um Frogadier mesmo? É, vamos ver, eu vou quebrar aqui, Freezer. Nossa, graças a Deus, não peguei esse bicho, velho. É, é, um All Rain, eu acho que é bem ruinzinho comparado aos outros dois. Mesmo que você tivesse escolhido o Blaziken e eu tivesse escolhido o All Rain, eu ia me ferrar mesmo assim, porque ele é gelo e o Blaziken é lutador. Verdade, Freezer, mas eu acho que a gente fez as melhores escolhas nessa rodada. Só que no final do dia, Fire, eu acho que o meu Blaziken ganha da sua meioscarada, hein? Calma, Freezer, lembra que a minha meioscarada tem aquela habilidade lá que muda o tipo, viu? Ah, é verdade, cara, tem Prochan, mas eu duvido que você tenha um ataque de água. É, Freezer, na meioscarada realmente eu não tenho, mas, Freezer, ainda eu posso pegar nessa rodada aqui que os ovos já estão prontos. Nossa, é verdade, olha só, cara, verde e cinza, azul e cinza e vermelho e cinza, caraca! Dessa vez sou eu que escolho o primeiro, né, Firezinho? Então, mano, tá difícil de escolher, viu? As cores repetiram muito, vai, pode escolher, mano, eu não vou escolher agora, não. Tá, mas, Fire, eu tenho uma coisa quando eu tô fazendo desafios que é escolher a cor da minha skin. E, tipo assim, essa aqui é bem parecida com a minha, né? É, pior que é mesmo, né, tem azul, é branco e cinza, é, Freezer, pode pegar esses mesmo. Cara, eu acho que essa aqui é a minha melhor opção e... Ó, o Lucario! Meu Deus, ó, que Pokémon bom, viu? Nossa, é que eu me dei bem, viu? Mas, caraca, são dois Pokémons lutadores, eu não posso continuar com eles, não. Tá, agora, Freezer, tem essa aqui vermelho e cinza e verde e cinza. Pra falar a verdade, acho que o Lucario com certeza essa é a melhor opção. Então, Freezer, eu vou no da esquerda aqui, o verde, que a gente não escolheu ainda. Tá, verde e cinza, sinceramente, eu não lembro de um... Ah, ah, era um Scyther. Ah, não é ruim não, Freezer, dá pra usar, vai. Dá pra usar, cara, inclusive, por muito tempo, o Scyther só existe ele, tipo, o Scyther veio depois. Mas, falando nisso, Fire, o que será que a gente perdeu? Mano, vamos ver, eu vou quebrar aqui, Freezer. Vermelho e cinza, é, eu acho que a gente gostou, né? Acho que a gente gostou das nossas escolhas, né? Paramos pra pensar assim? É, na verdade, Freezer, o fogo ganha do metal, do Lucario, né? É, mas ele também é pedra, não é? E aí o lutador ganha de pedra. Caraca, mano, verdade, né? Deixa esse bicho aí, que eu não quero ele, não. Porém, eu acho que nessa rodada aqui, de novo, eu me dei um pouquinho melhor, né? Tipo, o Lucario é bom, mas o Scyther também, né? O Scyther, ele é voador, né, mano? Ah, é verdade. Mas metal não resiste a voador, se não me engano? Ah, Freezer, para de fazer pergunta difícil, velho, não. Você tá bom, você já ganhou já também, não? Exatamente, Firezer. E você tem mais uma chance de conseguir. E olha só, cara, amarelo e azul, né? Pelo menos é azul aquilo ali? Eu acho que é azul, né? É azul, Freezer. Você não tá deltônico, não. Relaxa. Ah, aqui é vermelho e roxo e rosa e cinza, cara. Nossa, difícil. Inclusive, Freezer, nenhum me lembra algum pokémon, viu? Talvez o roxo, Freezer. Pode lembrar o Gengar, né? Ah, exatamente, né? O Gengar é roxo e o olho dele é vermelho. Faz sentido, Firezer. É, mas agora, amarelo e azul e rosa e cinza, não sei quem que é, não. Cara, rosa e cinza eu lembro do Slowking. Você tá ligado nele? Ó, verdade. E, tá, tá. Amarelo, azul e amarelo. Não, não lembro de nenhum, não. Firezer, a escolha é sua. A escolha é sua, Firezer. Ó, Freezer, mano, eu podia, tipo, jogar a face e pegar o Gengar, né? Aham. Se for, inclusive. Mas eu vou nesse amarelo aqui e vamos ver... Ah, não, cara. Você pegou o melhor, mano. Eu esqueci dele, Freezer. Cara, exatamente, ó. O Zero Hora é amarelo e o olho dele é exatamente dessa cor aqui. Caraca, Firezer. O ovo romidou muito com ele, só que eu fui inocente aqui, viu, Freezer? Por quê? Mano, era matar a face o Zero Hora, velho. Olha esse aqui, igualzinho ele. Exatamente, mas eu acho que o outro que é matar a face também é esse aqui. Não é possível que tenha um Pokémon que é vermelho e roxo e não seja o Gengar. Ah, pode ir aí, velho. Vamos ver, peraí, quebrei e... É, Fire? É, é o Gengar, pô, não. Ó, dente branco, cor roxa e olho vermelho, Freezer, não tinha outro, viu? É, de novo, tava perfeito. Mas falando nisso, Firezer, qual que será o que tá aqui? Hum, vamos ver se é o Slowking que você falou lá? Cara, pode ser realmente o Slowking. Vamos quebrar aqui e... Ah, Fire. Slowbro? Ah, não, esse turno aqui foi bom, viu, Freezer? Cara, eram três Pokémons bons na realidade, mas que bom que eu não peguei o Slowbro dessa vez. Ah, e que bom que eu peguei o Zero Hora, né? É, Fire, você tem razão. Você pegou o melhor Pokémon, mas eu tô falando que eu podia ter pego o Slowbro e ter me ferrado mais ainda, sabe? Verdade, viu? Geng ainda, cara. Foi a segunda melhor opção. É, dessas três aqui, o Zero Hora era com certeza melhor. É, e ninguém vai parar aí o meu Zero Hora que a gente vai destruir. Ah, não sei não, hein, Fire. Olha só, tem mais três ovos aqui e, cara, são cores bem parecidas, viu? É, Freezer, as cores estão bem interessantes. Esse aqui é amarelo e branco, preto e branco, que é uma cor bem chamativa, né? Tipo, bem clássica, na verdade, né? Cara, eu não lembro de muitos Pokémons preto e branco, não, viu? É, e esse aqui, Freezer, é vermelho e amarelo. Mano, eu vou deixar a bomba com você, viu? É, não, você não ia deixar. Essa é a minha vez mesmo. Mas, ó, olhando pelas cores, o mais chamativo é esse aqui. E você sabe que tem aquela coisa na natureza, que as cores mais chamativas são as mais perigosas, né? É, então, sim, mano. Tenta aí, Freezer. Cara, mas eu não sei se essas leis são ativas pro Pokémon, vamos dizer assim. Então, eu vou escolher amarelo e branco. Que Pokémon que tem dessa cor, cara? Amarelo e branco, tem o próprio Zero Hora, que tem um pouco de branco. Mas, com certeza, deve ser algum Pokémon elétrico aqui. Então, por causa disso, eu vou no preto e branco. Eu acho que é o menos chamativo e vai ser o que eu vou escolher. Ah, mano. Abre aí, Freezer. Também quero descobrir qual que é. Vamos olhar e... Ah, cara, eu fugi de um elétrico pra chegar em outro. E aí, Freezer? Nossa, velho, o Shark Tree combinou muito com esse ovo, viu? Ah, é, cara. Exatamente. Ele é preto e branco. Inclusive, quase dava pra ver ali do lado de fora. Mas agora, Fire, é sua vez, hein? Mano, ah, Freezer, eu vou... Vou de amarelo e vermelho, vai. Você não quis ir. Então, eu vou arriscar. Tá, vamos ver. Vamos quebrar aqui e eu peguei um bozole. Ah, é verdade, né? Eu não lembrava, mas tanto a asa dele quanto meio que o abdômen dele aqui são amarelos. Caraca. Mas é verdade, Fire. A sua escolha foi boa, a minha também. Mas o que será que tá atrás desse ovo aqui? Cara, não sei. Eu quero descobrir. Posso quebrar aqui? Pode, porque amarelo e branco eu não lembro de nenhum Pokémon. Nossa, mano. Ai, cara, era a melhor de todas, véi. Mas, Freezer, você percebeu uma coisa? Ah, é verdade, Fire. Todos os ovos eram os ovos de Ultra Beasts. Nossa, mas, ô, que ovo cara então, né, véi? Ultra Beasts, cê é louco. Cê é louco. Eu precisava de uma lá no Pixelmon Selvagem, viu? É verdade, Freezer. Mas, inclusive, Fire, nessa rodada aqui, eu acho que ele tá bem neutro, né? Pelo menos eu acho que nenhum dos dois Pokémons são favoritos. Verdade. São duas Ultra Beasts, são duas Ultra Beasts boas, Freezer. É, tipo, elétrico não é bom contra lutador e lutador não é bom contra elétrico. Meio que tá tudo neutro. É, Freezer, mas é só uma... É, Freezer, mas se uma Ultra Beasts matar outra, cara, é hit kill, viu? Não é verdade. E olha só, Fire, parece que os ovos mudaram de novo e, cara, ó, esse ovo aqui é muito parecido com o Zero Hora, mas provavelmente não é o Zero Hora. Quem disse, Freezer? Vai que tem dois Zero Hora. Eu quero esse, se for o primeiro. É eu o primeiro? É, é, é... Agora eu esqueci. Eu acho que é você, sim. Ah, é o Freezer. Eu vou pegar ele, mas calma, vamos avaliar os outros ovos primeiro. Tá, roxo e azul é uma cor que eu não imaginava que ia ter, porque o Greninja não é dessa cor, mas pode ser Pokémon novo. Tem algum Pokémon azul e roxo novo? Ah, o Miraydon? O Miraydon não é roxo, né? É, ele é meio roxo, sim, Fire. Sendo bem sincero contigo, ele não é muito azul, não. Mas pode ser ele? É, mas e esse vermelhão aqui, hein, Freezer? Ah, vermelho e amarelo me lembram o Blaziken. Inclusive, foi a mesma cor dele. Será que repetiu o Pokémon? Vamos fazer o seguinte, Freezer? Vamos trocar, ó. Eu vou com o Blaziken e você vai com o Zero Hora. Não, não. Não quero trocar, não. Eu gosto do Blaziken, rapaz. Que isso? Não, mas beleza. Eu vou pegar esse aqui, que vai que tem outro Zero Hora. Vamos ver e... Tá, não é um Zero Hora, mas é um Palmote, Freezer. É, ele é elétrico e eu nem lembrava desse bichinho. E olha só, Fire, a orelha dele é ciano, exatamente igual o ovo. Verdade, Freezer. Boa escolha minha, viu? Ah, cara, você se deu bem. Inclusive, ele tem um ataque que revive outros Pokémons. É uma coisa nova. Ah, ele vai reviver meu Zero Hora, então. Tá, mas entre roxo e azul, eu não vou escolher esse aqui. Porque azul lembra água e você já tem dois elétricos, né? É, fica esperto, Freezer. Então é exatamente por isso que eu vou tentar ir no amarelo e vermelho, porque me lembra fogo. Então vamos lá, vamos dar... Nossa, Deus. Fire? É. Fire? E aí? Ô, Freezer, pode continuar o vídeo sozinho, tá? Valeu, tchau, Freezer. Mas o que você tá falando, cara? Você capturou um lendário antes, mano. Agora eu tenho o meu próprio lendário, velho. Ah, velho, mas é Tio, né? É o Chiu. Mas o Chiu é muito forte, Freezer. Dá ele pra mim. Ah, finada. Agora você tem que ter a sorte de conseguir um Pokémon de água na próxima rodada. Mas inclusive, Fire, o que será que a gente perdeu? Será que é um Pokémon de água pra mim calterar você, Freezer? Vou abrir aqui e... É, era outro de fogo, mas caraca. Mano, bonitasse esse Pokémon, né, Freezer? Aham, e realmente, ó, ele é azul e roxo. Eu nem lembrava que ele era dessa cor. Quer dizer, eu lembrava, mas não achava que era ele. É, Freezer, mas essa rodada, novamente, só Pokémon bom, viu? Mas falando nisso, Fire, você tá reclamando aí, cara, mas o seu Pokémon derrota o meu Chiu, porque ele é lutador, cara. Verdade, Freezer, mas você tem que lembrar, eu preciso de sorte de ter ataque lutador. E olha só, Fire, parece que a Páscoa realmente chegou, cara. Tem um ovo de chocolate ali na frente, mano. Nossa, velho, e esse ovo tá bonito, viu? Caraca, ó, me deu até uma fome agora, mas, ó, tem um ovo azul e um ovo rosa. Parece que os dois também são brancos. É, tá bom, vai. Mas e agora, Freezer? É a sua vez escolher, quem que você vai? Cara, rosa e branco, eu lembro da Clefairy? Não, da Chensei, né? Ou da Blissey. A Blissey é dessa cor. Blissey, a Blissey é pufu, isso. É, agora marrom, mano? Eu não lembro de muito Pokémon marrom, não. Nossa, pior que eu também não, viu, Freezer? Mas sendo bem sincero, Fire, entre as duas opções aqui que eu tenho, eu acho que eu vou nessa aqui. De novo, eu vou confiar na minha skin, até porque a maioria desses Pokémon são de água, né? Então, eu quero pegar o água antes de você. Ah, verdade, né? Porque senão aí a metade do seu time vai ficar alterado por ele. Exatamente, cara. Tô sendo inteligente, mas qual que você vai escolher? Hum, cara, eu vou com esse aqui porque eu tô com uma fome, Freezer, e nossa, velho, vai combinar muito com a Páscoa esse ovo. Tá, cara, eu vou deixar você abrir o seu primeiro. Vamos ver qual é? Pokémon marrom. Nossa! Caraca, é um Clodissite. Esse bicho parece muito que ele é feito de chocolate, velho. Verdade. De novo, ele é muito fofinho também, ó. Carinho, olhinho dele, Freezer. Nossa, é um bem forte aqui, viu? Cara, eu gosto muito do Clodissite também, mas ó, antes de ver qual é o meu, vamos ver com esse aqui que eu tô bem curioso, viu? Vamos ver, ó. É um Veluza, Fire. Nossa, velho, é um Pokémon novo, Freezer. Ele é bem da hora, né? Ele parece um Barrasquilda do futuro, sei lá, velho. Cara, eu acho que ele é parente do Barrasquilda. Eu sei que ele tem um movimento muito AP, mas pouco importa porque o meu é esse aqui, cara. Tomara que seja, sei lá, branco e azul. O Greninja, não, é, não. O Greninja nem tanto, né? O Frogadier é, mas não tem a mínima ideia qual vai ser. Vamos dar uma olhada. Caraca, um Dondoso, mano. Inclusive, ele é um dos meus Pokémons favoritos novos, ele é o Bagri. Uai, não era o Dracovish o Bagri, Freezer? Ah, mas depois que o Dondoso chegou, o termo Bagri tem novas definições, sabe? Não, não, Freezer. Esse bicho é muito forte também, cara. Esse time tá muito bom. É, nessa luta aqui, eu acho que você se dá bem, inclusive, Fire, porque eu sou Pokémon, eu acho que vem com mais ataque. E além do mais, ele altera e absorve, tá, Freezer? Ah, cara, o Dondoso se deu muito mal, mas pelo menos, já que você não vai ter ele, os meus Pokémons de fogo vão brilhar. É, Fire, já começou e você começou com o melhor Pokémon nessa situação contra o Dondoso, né? Só, acho que só um zero hora aí você melhor ver. Eu tive a sorte de vir com a minha ascarada, inclusive ela tem um ataque super efetivo, hein? Nossa, você ainda deu crítico, mas beleza, tá? Você deu aí, mas agora é minha vez. Velho, Blaziken, ele provavelmente vai me dar a gente aqui, vamos ver. Me fala que você não tem ataque de fogo, Freezer. É, eu não tinha de fogo não, mano, eu tenho só voador. Tá, ó, ah, mas, ah, Freezer, mas ataque voador é bom também, viu? Cara, sinceramente, é muito bom mesmo. Opa, era eu esse crítico? Ótimo, crítico. Mas, nossa, mano. Boa, Clodisire. Ô, Clodisire é bom, viu, mano? É, mas, ah, eu fiz besteira, eu não vou com você nem ferrado. Ah, não, pode ficar, Freezer. Eu fiz uma besteira muito grande, cara. Não, 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 tio, é forte, dá hit kill, Freezer. Mano, eu fiz uma besteira muito... Gengar, você vai ser sacrificado. É, obrigado, Freezer. Tá, meu Gengar, ele não precisava vir ali, mas agora Lucario, eu sei que você provavelmente vai ser derrotado, Lucario, mas você vai dar dano, né? Não, não vai dar, não. Caraca, velho, ó, o Clodisire, Freezer. Mano, que bicho é esse? Mas tá, agora você é derrotado. Boa. Ai, meu Deus do céu, velho, começou o show desse bicho. Tá, aqui eu dou inferno, só o problema é que ele tem acurância baixa, então eu posso errar. Tomara que você erra seu ataque. Não, não errei, não. Ah, mas agora você erra, Freezer. Ah, cara, não sei se eu tô disposto a errar, não, mas o inferno errei. Mas você deu counter. É, não, tá tudo bem. Boa, mano, cara. Calma, 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 aqui meu zero a hora vai fazer a boa, toma o Weed Charge, Freezer. Toma lá, que bicho, nossa. É aqui, eu sou mais rápido, toma o Weed Charge, tchau, tchau. Tá, agora é a minha vez, meu Shack Tree. Nossa, aqui eu perdi, pô. Shack Tree usa... Cara, você não tem o Volt Absorb não, né? É, brigadão, viu, Freezer. É, brigadão nada, cara. Eu... Ah, não, cara, não acredito. Bate aí, Freezer. Bate ataque elétrico, se é pequeno, mano. Por favor, Freezer. Mano, mano, o Shack Tree, ele só tem ataque elétrico, Fire. Literalmente não tem o que eu fazer, mano. Mano, continua me curando aí, então, velho. Nossa, mano. O Zero a hora tinha Volt Absorb e o Shack Tree não consegue fazer nada contra ele, velho. Nossa, Freezer, é que você perdeu pra si mesmo, viu? Caraca, eu perdi pro Shack Tree, ele não tem nenhum ataque além de ser elétrico. Pode dar seu Weed Charge, você já derrotou, já. Parabéns, Fire. Parece que na Páscoa você se saiu muito bem.